Ah, eu não coloquei a minha cabeça. Eita. Não, eu não coloquei a minha cabeça. Eu achei que era comprar e aplicar o automático. Olha a cara daquele carinha que tá ali no banner, modo Golf Gang. O cara que mora logo ali? O cara tá muito insano. Tá nos dois ali vidrados como sempre. Os cowboys vidrados. Um breve tutorial, né? Pra aprender o balão lá. Agora é pra valer. É, vamos ver se tem novas mecânicas introduzidas aqui. Tá. Ó, aqui já tem a graminha ali de novo, ó. Ai, meu Deus. Maldito seja. Nossa, no gelo dá uma bugada, né? Tá parecendo um tanto quanto diferenciado aqui. É mais deslizante. Tá. Nossa, olha esse chão aqui. Olha isso aqui, meu Deus. Agora? Agora tá deslizante. Agora fica de cabeçote. Eu tô todo bem maluco aqui. Ponte, ponte, ponte. Ah, deu certo, deu certo. Oita cara, deu certo. O negócio é mais complexo do que... Reflexo? Não, não. Ai. Aqui eu não tô nem mexendo, eu tô só deixando rolar. É o automático. É, eu vou fazer isso. Acabei esbarrando em alguma coisa ali que... É, você ativou alguma coisa ali. Que não gostou muito da minha batida ali. Não foi bonito. Ai, eu vou cair. Eu vou cair! Ai. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Voltei. Caraca, tem um englu ali no fundo. Sério? Onde? É, olha lá, ali na direita. Caramba, eu não vi. Que tem aquele cara lá, aquele cara suspeito por isso? Aquele cara parece um tanto quanto suspeito demais. Muito suspeito. É o cara que mora logo ali, com certeza. Ai. Ai. Nossa senhora, aqui eu fui muito no Flow. Não no podcast. Não vou? Eu ia falar isso agora. Como assim? Não, ainda não. Ainda não cheguei nesse nível. Olha ali. Vai dar. Eu ia lançar mais uma tacada ali. Umas rampas de Tony Hawk, ó. Não sei se é conhecedor dessa área. Ai. Bom, mais ou menos. Ai, tem tudo. Calma. Tá dando certo. Direto e reto. Calma. Cara, aqui tem ângulo. O cara tem que manjar de matemática também. O que quer dizer com isso? O cara, o cara tem que... Ô, Angulo, os cadêus é hipotenusa? É. Aí, pra mim, já deu ruim, já. Ah, não. Deu bom. Então, você tá... Mas foi da sorte. Que isso? Eu não posso me salvar. Não. Você não faz o que aconteceu comigo. Eu acabei de ver. Nossa senhora. Mas agora eu tô bem na Javiraz. Mas quais as... Mas quais as chances disso acontecer? Ai, ai, o tempo. Calma, calma, calma. É só passar dessa parte aí. É só passar dessa parte. Ai, ai, ai. Ai, nem sei não. Tô menos isso. Vai. Boa. Boa, boa. Valeu, valeu. Passei mal agora. Calma. Meu Deus, meu Deus. Ai, aqui é troll. Aqui é engenhar o cartão. Ai, não deu. Não deu. Não deu. Tô tomando na Javiraz. É aqui é pra... Pra detonar o cara. Detonar quem? Ai. O cara ali? O cara que mora logo ali? Ai, consegui. Meu Deus. Por outro meio. Eu nem sei. Eu só fui. E caramba. Eu vou, eu vou tacar com tudo já. Olha, deu certo. Deu caminho. Deu caminho do caminho? Eu fui pro caminho gelado, e você? É, também. Ah, isso aqui foi tranquilo. Tranquilo no mamilo? Vai no flow. Vai no flow que é interessante. Tá na moda. Um papo de duas, três horas e tal, né? Ai, deu ruim. Ai, não sei se vai dar bom. Não. Ah, não deu bom. Que isso? Você conseguiu saltar. Olha ali. Que? O. O mais difícil que eu consegui fazer é o WTF. É agora. É agora. É agora. Não. É hoje. É hoje. Eu tenho certeza que é hoje. Opa. Foi. Nice. Ah, esse aqui foi tudo planejado. Foi nove. Olha, deu certo. Nossa, você é tão bom assim? Eu só ataquei com tudo mesmo. Ah, não foi cálculos, não tem mais. Não, não. Ah, isso aí não é comigo, não. É, na real, eu fui te seguindo e só te plagei mesmo. Ah. Mestre do Plágio. O cara criou o canal, Mestre do Plágio. Ai. A gente já teve que comprar o jogo, então... Tá aí, algo bom se falar da Curvy Games. Curvy Games. Sem microtanas eu só. Nunca critiquei. Jamais. Nossa, aqui eu cortei muito caminho. A melhor empresa do mundo. Oh. Criou até o slogan dos caras. Oh. Ai. Ai. Olha. Deu bom, deu bom. Essa era a última? Não, acho que... Ou não. Não, tem... Ah, não. Acho que era a última. Ah, deu bom. Nossa. Ok, o mapazinho da... Aê. Interessante. Não, o mapa... Foi o cowboy rei, né? Acho que foi isso que quer dizer ali. O mapa supipa. Não, o mapa... Eu... Eu... Ou eu...